Olha, na noite de sexta-feira, uma guardição comandada pelo sargento Nath recebeu uma denúncia que um homem, identificado como Adeilso, morador do bairro Trisidela, tinha quebrado todos os objetos dentro da casa da família dele e estava agredindo verbalmente e psicologicamente a mãe e a irmã, isso que já é de costume. A família já não aguenta mais, ele já foi conduzido uma vez e dessa vez não deu pra ele, meu irmão. A polícia chegou e fez a apresentação dele aqui na delegacia. Ainda na delegacia, a nossa equipe de reportagem conversou com a Maceilton, em seguida com o policial militar e em seguida conversamos também com a irmã dele que relatou tudo que aconteceu na residência deles lá no bairro Trisidela. Tudo isso por conta das drogas. Tchau! Tchau! Maceilton! Maceilton, o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu nessa noite de sexta-feira que a sua família denunciou que você teria quebrado tudo na residência? Eu não posso explicar não. O que foi que aconteceu? Não posso explicar não. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, eu quero a minha identidade. Quem está considerando a sua identidade? A minha identidade está com a minha mãe e minha filha. Sua filha, né? Aí você foi buscar e começou essa confusão. Pô, não é? A minha irmã, a primeira ia ser safada. Por que que ela é safada? A minha mãe chegou para se aposentar, né? Sim. Minha mãe precisou do documento dos filhos dela tudinho. Só o meu que serviu, porque... Só a minha identidade... Pô, não é meu que era. Minha mãe fez um empréstimo para ajudar ela a comprar o bar, o espaço VIP. E eu, ando mendigo, ando mendigando, encontro esses 10 mil reais que ela fez de prédio. Era para que ela investe na casa dela, assim. E hoje você quebrou as coisas lá, é verdade? Não quebrei nada, não. As coisas estão lá daquele jeito, ele sabe por quê? Por causa deles mesmos. Eles mesmos que ficam assim. Querem... Marcelo, você tem quantos anos? 35. 35 anos. Você dá 40, 40 até os 50, poucos anos. Isso é por causa das drogas, né? Eu sou mais velho do que o mundo, mas por causa das drogas. Mas eu não sou essa pessoa, não. Eles pensam, não. Trabalho todo dia, de domingo a domingo. A quanto tempo você usa a droga? Ei. Quanto tempo? Mais de 10 anos. 10 anos. Qual o tipo de droga que você usa? Crávio. O Crávio. A pedra da morte, né? Não, a pedra da morte, não. Porque quem morre, quem quiser. Agora só que eu uso, eu trabalho todo dia, eu compro. Você não pretende parar, deixar... Pretendo, sim. Eu tenho fé. Aquele maior lá de senhor, meu cidadão. Mas não é fácil, né? Não é fácil, não. Agora as pessoas pegam... A minha própria mãe, isso a minha joga errado. Você tem filhos? A minha mãe, depois que ela começou... Ei, eu tenho uma filha. Tem uma filha? Tenho uma filha. Você é casado ainda? Não, não sou casado, não. Eu tenho uma filha. Você é separado da mulher? Tenho 15 anos. Minha filha, minha princesa. Eu quero fazer uma pergunta pra você aqui. Você acha que tudo isso que está acontecendo na sua vida é por causa das drogas? Não, não é por causa das drogas, não. É minha família mesmo. A primeira pessoa... Você está com algumas lesões no corpo, né? Sim, a primeira pessoa é a minha mãe. Depois que a minha mãe começou a voltar a beber a cachaça... Tua mãe bebe também? A minha mãe bebe. Minha mãe bebe cachaça. E você se revoltou e foi pegar sua identidade? Não, não me revoltei, não. Eu só pedi pra ela. Quer dizer que você está morando em uma casa, ela em outra? Ela em outra, sim. Quer dizer que ela não mora na outra casa, porque você botou ela pra correr de novo. Não, não botei ela pra correr. A casa é dela. A casa é dela, meu. A sua idade, dá pra ver, você está bastante acabado por causa das drogas. Não, não é por causa das drogas, não, mas... Vida sofrida. Sofrimento da vida é sofrida. Você trabalha de quê? Predeiro. Predeiro. Um profissional, um dos melhores deles. Ali dentro daquele bairro, ali, ó. Mas você não acha que essas drogas atrapalham a sua vida também? Não, de atrapalhar, atrapalhar. A droga, a primeira coisa... Você não briga com a mãe, isso não é bom brigar com a mãe? Não, eu não brigo com a minha mãe. Você ama ela? Ei. Você ama a sua mãe? Não tem uma coisa melhor, ei, mãe. Hum, o melhor amor da minha vida, senhor. Sua mãe? Três caras e menos unhas naquela... Aquela minha rainha ali, vocês sabem. Minha mãe e minha filha. Três caras e menos unhas na unha, elas doem isso ali, ó. Eu falei, vou falar lá. Mas como já aconteceu essa confusão aí, né? Aconteceu. Mas chegou a agredir sua irmã? Jamais. Minha irmã que me agrediu. Ela e o filho dela, senhor. Aí, o Marcelo daí fala uma coisa aqui pra reportagem. Ela e o filho dela, senhor. Chegou dentro da casa da minha mãe, pegou, me deu lá uma lapada de casa. Mas ela disse que você quebrou tudo lá dentro. Ei, não quebrei tudo lá, não. Como foi mais que você quebrou alguma coisa lá dentro? Ei, não quebrei, não. Quebrou nada? Ela quebrou um cabo de vassoura na minha... Olha aí, ó. Cabo de vassoura nas costas aqui. Cabo de vassoura nas costas. Não, cabo de vassoura não. Na minha cabeça daqui foi o filho dela que me empurrou no meio da rua, ó. O Marcelo relatando o caso. E os policiais militares apresentaram o Marcelo. Nós vamos conversar com o Marcelo agora. Ele que vai trazer todas as informações a respeito da apresentação do Marcelo. Vocês que fizeram a apresentação do Marcelo, o que a família relatou com você? Fomos relatados por familiares que não aguentam mais as agressões dele, tanto verbal, psicológica, quebranças corretas dentro de casa. E chegou o ponto máximo de chamarem a polícia aí pra ver se conseguem amenizar a situação das famílias. Vocês chegaram lá e encontraram as coisas da quebrada, os objetos? Sim, sim, ele de casa estava bastante bagunçado lá, as situações lá em casa. Inclusive ele estava em taxa de viragreza, estava com um copo de cachaça lá na sua residência. Ele chegou reativo? Não, não negativo. A polícia militar apresentou na delegacia e agora está à disposição da polícia civil. Sim, sim, é. Estão fazendo o trabalho, trazendo para a polícia judiciária, para que sejam tomadas medidas cabíveis a partir dessa situação. Olha aí, a fala do policial militar que fizeram a apresentação do Valdir, eu sou aqui. E ele está ali, gente, na casa de todos os santos, a casa onde todo mundo chega, que ninguém é, todo mundo está certo. Ele está ali chorando, lamentando, conversou com a nossa equipe de deportagem, disse que é usuário de drogas. Para vocês verem o que as drogas fazem com as pessoas, transformam, transformam pessoas. E ele está ali, ele foi apresentado aqui na delegacia de polícia. A irmã está sofrendo aqui, denunciou. Nós não vamos mostrar o rosto dela, essa mulher sofrida, trabalhadora. É lamentável essa situação que aconteceu com a senhora, né? É lamentável, Ray Lima. Porque faz muitos anos que a gente vem sofrendo com esse homem aí, senhor. Faz muitos anos. A gente não tem mais paz com ele, não. Ele é bom, ele é uma coisa. Agora, quando ele está bebendo, o usuário de droga, ele não deixa mais ninguém se aquietar, não. Ele quebra o que tanto? Ele quebra tudo dentro de casa, tudo que tem. É geladeira, é mesa, é cadeira, é tudo. Lá em casa, a mãe não tem mais nada, porque ele já acabou com tudo. Ele chegou a lutar para a gente, que foi por conta do negócio de uma identidade dele lá, que vocês estão com a identidade dele. A identidade dele, ele já pegou e já empenhou na boca de droga. Usa droga, usa droga, usa todo tipo de droga. Isso também é confusão, porque a sua mãe bebe, é verdade? Isso eu não sei lhe dizer, não. O que foi que ele fez com você? Não, ele só agrede verbalmente, não tem? Psicologicamente. É. E ameaça também. Ele vai fazer e acontecer. A senhora vai representar aqui na delegacia? Eu vou. É duro, põe, irmã? É duro. Como é seu nome? Marta. Aí a dona Marta, moradora lá do bairro Trisidela, da rua Mata de Pau, onde ela denunciou o próprio irmão por agressões verbais, também agressão psicológica. Diz que ele quebra tudo dentro de casa, por conta do álcool e por conta também do crack que ele usa, como ele relatou. E ela disse que não aguentava mais, e denunciou, veio até a delegacia, foi até a polícia militar, que fizeram a apresentação dele aqui na delegacia de polícia. E aqui ele negou tudo. Repórter, Rai Lima, para a TV Meia Arinha. E aí, Obrigado.